Sejam bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso tem a Poliana Rocha. Nessa quarta-feira, 30 de outubro, a Poliana mostrou que a árvore de Natal na casa dela já está pronta. Dessa vez, ela resolveu enfeitar com enfeites de personagens da Disney para homenagear as netinhas Maria Alice e Maria Flo. Gente, quando eu desço para treinar, olha o que eu vejo montada. Que linda a minha árvore de Natal. Eu coloquei esse ano de Mickey e Minnie por causa das meninas, né? E ficou linda demais. E a Samia já tem uns 20 anos que ela monta a árvore para mim. A gente foi colega de faculdade. E aí ela começou a trabalhar montando a árvore de Natal e eu adoro o trabalho dela. Então já deixou montadinha. Ai, adorei. Agora falta colocar só as luzinhas aqui ao redor dos coqueiros. E preparar, né? Porque já já Natal está chegando aí. Gente, enquanto eu estou aqui almoçando, Miguelzinho chegou com essa jaca. Olha aqui. É da onde? Lá da Fazenda? Lá da Talismã de Guapó. Miguelzinho, e aí? Agora vamos... Tem que esperar madurar. Eu não entendo nada de jaca. Um dois, três dias que ela vai madurar. Aí esperar uns dois, três dias que ela vai madurar e aí nós vamos comer, né? Aí eu quero mostrar para o pessoal, tá? Eu nunca comi jaca, é gostoso? É, Lúdia? Sim. Ah, então tá. Pô, Liana Rocha contou que hoje encontrou com uma grande amiga e conversaram bastante. Ela também tomou um soro para repor alguns nutrientes do corpo. Gente, estou aqui hoje tomando meu sorinho, ó, maravilhoso. Fiquei mais ou menos um mês sem tomar, senti muita falta. Então estou repondo todos os nutrientes para ficar com a saúde, ó, perfeita. Gente, cheguei agora em casa. Na verdade, hoje eu me permiti fazer uma coisa que fazia tempo que eu não fazia e que estava me fazendo falta. Eu falo que a gente não pode deixar de fazer as coisas que fazem bem para a gente, né? Às vezes falta de tempo, às vezes a gente não prioriza, mas é tão importante. Eu saí da terapia e fui tomar um café com uma amiga. E aquilo a gente conversou, a gente deu boas risadas, eu desabafei, ela também, e foi tão bom. E nesse período que eu estava lá, eu desliguei o celular. E só agora eu peguei no celular, porque eu realmente estava precisando me conectar com o momento ali, sabe? E o celular acaba que a gente dispersa a tensão. Então foi muito importante, foi muito bom. Estou falando isso aqui porque às vezes a gente deixa de fazer pequenas coisas que fazem bem para a gente, né? Então não deixa não, porque realmente muda a gente, o astral, muda a energia. Então é muito bom. Para quem não sabe, a Poliana Rocha toda semana costuma fazer terapia. Olha aqui a fotinha dela contando que acabou de chegar na terapia. E para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso.